Eu soube ao início da tarde da péssima notícia que se abateu sobre um jogador da nossa equipa, o Iker Casillas, que é um ídolo no futebol mundial. Um dos melhores guarda-redes de sempre. Foi várias vezes premiado com títulos individuais e títulos coletivos. Simplesmente eu queria deixar aqui uma mensagem de melhores para o nosso guardião. Então eu resolvi fazer este vídeo. A seguir eu vou passar vários clipes de músicas que cantamos em homenagem ao Iker Casillas no estádio. E depois vou deixar fotos com as mensagens que vários clubes e várias pessoas deixaram ao longo do dia de hoje. Apenas eu queria que no próximo jogo, sábado, ao primeiro minuto do jogo, tendo em conta que o número do Iker Casillas é o número 1, que cantemos o nome dele e que até lá vamos deixar várias mensagens de apoio ao nosso guardião. O futebol é apenas um jogo. Como neste caso estamos a falar de uma vida que se podia ter perdido hoje. mas graças a Deus que não se perdeu. Por isso todos juntos vamos fazer com que o Iker na próxima época volteia na mais forte. Ok pessoal? Juntos pelo Iker. Ale, 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 casillas! Ale, ale, casillas! Ale, ale, casillas! Ale, ale, casillas! Ale, 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 casillas! Ale, Ale, Casillas! Ale, Ale, Casillas! Ale, Ale, Casillas!